Quantas vezes você já postou lá no seu Reels do Instagram e ficou se perguntando Será que esse vídeo tá viralizando? Poxa, ele tem mais visualizações do que o comum, mas não sei se isso já é considerado um Reels viral Comenta aqui embaixo pra mim quantas vezes isso já aconteceu com você No vídeo de hoje eu vou te explicar como que você sabe se o Reels está viralizando no Instagram Vou te mostrar aqui na tela do meu celular como que funciona no meu Instagram Pra você aprender a usar essas informações no seu perfil também Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Aqui você aprende tudo o que você precisa pra crescer no Instagram, ganhar vários seguidores E aumentar de verdade o seu engajamento Então se você gosta desse assunto já se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito, vai lá no Instagram e me seguir Arroba Meio Gia Bonito E deixa muito like aqui no vídeo porque o like me ajuda demais Pra você me ajudar a bombar ainda mais esse canal do YouTube Bom, vamos lá, esse aqui é o meu perfil do Instagram, tá? E esses aqui foram os últimos Reels que eu venho postar Aqui tem uma aba de rascunhos, né? Que são os Reels que eu ainda não postei Já gravei, mas não postei Então eles ficam guardadinhos aqui nos rascunhos Mas esses aqui são os Reels que eu já postei no meu Instagram E agora eu vou te explicar uma coisa Olha só Esses dois últimos aqui, ó Esse tem 346 mil visualizações E esse tem 114 mil Vou te mostrar quando que eu postei Então esse aqui foi há 5 dias atrás E esse foi há 2 dias atrás Eu tirei um print desses números também Quando faziam poucas horas que eu havia postado ele Porque eu tava desconfiando que esses dois Reels Iam ter bons alcances Então já pensei em fazer esse vídeo aqui pro canal Mas antes de eu te mostrar Deixa eu te explicar outra coisa É o seguinte O meu Instagram, ele tem 94 mil seguidores hoje em dia E a média de visualizações dos meus Reels, né? Existem 3 médias que eu venho observando, tá? Uma média baixa é quando ele bate 50 mil, 60 mil É o que eu venho olhando aqui, né? Tipo, esse aqui tem 54, esse aqui tem 41 Esse aqui mais pra cima, 61, 67, né? Isso é o que eu considero uma média baixa nos meus Reels, tá? Ó, esse de 44, esse de 48 Pro meu Instagram Isso é uma média baixa Levando em consideração o meu número de seguidores Óbvio que é uma média baixa Mas tá muito longe de ser um resultado ruim, né? 44 mil visualizações nos meus Reels É uma coisa ótima, uma coisa incrível É um engajamento muito bom Mas pro padrão de engajamento que eu tenho Ele está aí na minha categoria de baixo alcance, beleza? Agora, uma média mais ou menos, né? Uma média que é de fato uma média de visualizações nos meus Reels do Instagram É quando ele bate aí 200 mil, 500 mil Que é esses aqui, ó Esse tem 200 mil, esse tem 100 mil Esse tem 500 mil Esse aqui de 500 mil eu já considero uma média alta Mas 100 mil, 200 mil, 100 mil também, tá? Esse aqui também 100 mil Então esse daqui, ó Esse aqui também de 72 mil É uma média boa pro meu Reels E quando ele bate de 500 visualizações pra cima Esse, por exemplo, de 500, 500 mil também Esse aqui também de 500 mil E pra cima, né? Que tem os de milhões Esse aqui tem 2,1 milhão Esse tem 2,9 milhões Esse aqui também de 800 mil Esse daqui, ó, 1 milhão Esses Reels, né? Que tem mais de 500 mil acessos Eu já considero uma média alta, né? É um Reels que está viralizando Então, pra responder aqui a pergunta do vídeo Pra você saber quando um Reel seu ele está viralizando É quando ele passa da sua média alta Tá? Então, olha só Agora eu vou te mostrar aqui nos meus prints Presta atenção Ó, eu fiz esse print aqui, ó Esse aqui é um print, tá vendo? Do dia que eu postei esse último áudio em alta pra viralizar No dia que eu postei ele Postei ele umas 7 da noite Aqui, como você pode ver no horário Já eram 10 horas Da noite eu fui lá e tirei o print Porque eu estava desconfiando que esses dois últimos Reels Eles iam viralizar E olha só como é que em um curto período de tempo Eles tiveram um acesso muito alto Não é o padrão do meu perfil, tá? Então, é... 7, 8, 9, 10 Depois de 3 horas que eu tinha postado Esse último Reels aqui Ele já tinha 22 mil visualizações E esse aqui tinha os 3 dias que eu tinha postado Ele ficou com 119 mil Aí ontem, no final da tarde Eu fui lá e fiz outro print também pra gente voltar a analisar Olha, um dia anterior ele tinha 22 mil No dia seguinte ele já estava com 75 mil E esse com 215 mil Então, tá subindo muito mais rápido do que ele normalmente sobe E hoje eles dois estão aí com 114 mil O que eu postei ontem e o que eu postei 5 dias atrás 346 mil É um crescimento que não é normal no meu perfil Por isso eu sei que esse Reels está viralizando Uma outra forma de você observar também Se o seu Reels está viralizando no Instagram É quando você vê que está chegando muitos seguidores, né? Principalmente se você posta Reels estratégicos Começa a chegar muitos seguidores no seu perfil Os seus Reels antigos também começam a aumentar mais as visualizações E aí você começa a perceber que o fluxo de engajamento vem aumentando Porque esse Reels está sendo bem entregue Isso sempre acontece no meu Instagram Um fluxo normal, né, de seguidores que chegam no meu Instagram Geralmente é de 200, 300 seguidores por dia ali Só postando Reels normalmente Quando o Reels começa a viralizar Começa a chegar mais do que isso Começa a chegar 500, 600, às vezes até 1.000 seguidores por dia Quando um Reels meu está viralizando Então, na verdade, não é a partir de um número específico Que você percebe que o teu Reels está viralizando Na verdade, é quando você percebe que Ele tem uma entrega muito maior Comparado ao que normalmente acontece no seu perfil Beleza? Lembrando que se você quer aprender a fazer Reels virais No seu Instagram, igualzinho do meu aqui Que eu te mostrei no meu celular Você pode aprender tudinho, passo a passo Na tela do meu celular No método Mer Reels Viral Que é o meu curso de Reels Estamos com vagas abertas Clica aqui embaixo no link da descrição Para você entrar no MMRV Porque lá eu te ensino na tela do meu celular Como você faz para viralizar no Reels Do básico ao avançado Passo a passo Com acesso imediato No seu celular Vamos viralizar no Reels Se esse vídeo te ajudou Não deixa de compartilhar com seus amigos De se inscrever aqui no canal E de deixar muito like para mim Eu te vejo nos próximos vídeos Tchau